Música 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 Eu! Calma mesmo! Maradilha! Caçando assim! É no clima! É no clima! É no clima, é no clima! Seu dança de cheiro! Reclama com ele! Quando dá pra lá da rua É no clima! É no clima, é no clima! 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 O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor